Livro contando a história do transporte coletivo de Blumenau. Blumenau, a cidade da Oktoberfest. Este livro escrito por Melri Frotcher e Lea Maria Vedana é um achado a respeito das pessoas que gostam da história, especialmente da história do transporte coletivo. E isso porque tem pouco material a respeito de cada cidade brasileira. O Brasil é um país que não tem muita história e os fatos vão se perdendo. Olha só que interessante, primeiras linhas de ônibus de Blumenau, Itopava Seca, Velha, Garcia, Circular. E aqui o nome do concessionário da linha. Naquela época eram nomes de pessoas físicas que movimentavam frotas de 5, 10, 15 ônibus. Aqui um mapa da cidade de Blumenau nos anos 70. Vila Formosa, Petrópolis, Bom Retiro, Jardim Blumenau, bairro Boa Vista. Um dos primeiros ônibus a atender o bairro Vila Nova na cidade de Blumenau. Garagem da empresa de ônibus CD e S. Observa-se que existe um dos ônibus ali que está em processo de desmanche. Quem gosta de história vai se deliciar com este livro. Pena que não exista um livro deste tipo sobre cada cidade e cada capital brasileira. Seria interessante existirem centenas de livros, cada um contando a história de uma cidade diferente nesta questão do transporte coletivo de passageiros. 15 metros de comprimento. Isso não é novidade não, hein? Blumenau, nos anos 50, teve este ônibus que tinha 15 metros de comprimento e dois eixos. Outra foto nostálgica muito bonita de uma fabricante de carrocerias de ônibus daquela época. Veja só, em 1961, os ônibus saíam do centro nos seguintes intervalos de tempo. Coletivo Blumenau e Topava Seca, de 15 em 15 minutos. Transporte coletivo Urich, de 20 em 20 minutos. O transporte coletivo Fiedler, de 20 em 20 minutos. A auto-ônibus Vila Nova, de meia e meia hora. E o coletivo Wanzer, de 60 em 60 minutos. Este modelo que você está vendo na foto foi fabricado no Brasil de 1958 até 1969. Ficou 11 anos sendo produzido. É conhecido como monobloco. Pelo fato da encarroçadora Mercedes-Benz, além de fabricar o chassis, também fabricar a carroceria. Além da Buscar, antiga Nilson, Santa Catarina já teve também uma outra fábrica de ônibus. Que se situava na cidade de Brusque, onde fica a sede das lojas Havan. Pois é, na cidade de Brusque tivemos as carrocerias de Égoli. E esta empresa, a Ouro e Prata, da cidade de Blumenau, comprou alguns ônibus desta marca. E aí está a foto de um deles. Aqui um registro histórico de seis ônibus adquiridos no ano de 1978 pela empresa Rodovel. Para o transporte coletivo da cidade de Blumenau. Olha que interessante. Simultaneamente à construção dos três terminais urbanos, o CETERB, órgão da Prefeitura, credenciou o CIB, Sistema Integrado de Blumenau, junto ao programa de financiamento do BNDES. Naquela época, 30 ônibus foram adquiridos, sendo quatro para Verde Vale e 26 para a empresa Glória. E a coletiva Rodovel não participou desta etapa de renovação de transporte naquele ano de 1995, pois permanecia com seus ônibus não integrados. Ou seja, as linhas da empresa Rodovel ainda não tinham sido contempladas pela inexistência de terminais nos bairros. A Prefeitura ainda não havia construído os terminais nos bairros na área de competência das linhas da empresa Rodovel. Então, todos os ônibus da frota da Rodovel continuavam indo até o centro e também nas linhas diametrais, que ligavam um bairro ao outro sem passar pelo centro. Então, este foi o início do transporte integrado da cidade de Blumenau no ano de 1995. Lembrando aos amigos que, três anos antes, o sistema integrado de transporte começava na cidade de Joinville. Essa foto aqui é interessante por causa, inclusive, do nome do terminal. Terminal do Aterro. Neste local existia antes um aterro sanitário onde o lixo da cidade de Blumenau era lançado. Aí o aterro foi transferido e, digamos que para homenagear o local, podiam ter arrumado um nome bonito, né gente? Resolveram colocar Terminal do Aterro. Embora não exista nenhum aterro mais no local, né? E aqui foi o início do transporte integrado em 1995, com articulados, com ônibus com pinturas diferenciadas de acordo com o serviço. Os interbairros eram verdes, os alimentadores azuis, os de linhas convencionais de cor bege e os troncais na cor amarela. Aqui uma foto flagrante do sistema viário nos bairros de Blumenau, naquela época. Observe que o ônibus enfrentava bastante linha de chão batido, né? Muitas áreas sem pavimentação, na qual os ônibus de cor azul faziam as linhas alimentadoras que ligavam os bairros até o terminal Aterro. Aqui um contraste, né? Entre o que é Blumenau no bairro e o que é Blumenau na área central naquela época. Isso já há mais de 20 anos atrás. E estas são as autoras deste livro bastante esclarecedor, muito bom, a leitura agradável. Pessoas que realmente se dedicaram e entrevistaram bastante gente para fazer um livro bem interessante. Pessoas que realmente se dedicaram é um livro bem interessante.